Há 27 anos no mercado, com sede em Sorocaba, a empresa Confia vem atendendo as necessidades dos clientes com competência e responsabilidade. Para essa realização, a Confia conta com uma administração totalmente informatizada, para garantir dados preciosos e seguros, além de uma equipe altamente qualificada e um espaço privilegiado. Com diferenciais no mercado, como agilidade na análise de crédito, menores índices de inadimplência da região, a Confia iniciou no segmento de consórcio e consolidou suas parcerias estratégicas em diversos segmentos. Devido ao sucesso e pensando na qualidade da prestação de serviços, a Confia expandiu o conhecimento em mais dois segmentos. A Confia Seguros, que oferece vários produtos e serviços, a fim de atender as mais variadas necessidades no segmento de seguros, no ramo de automóvel, residencial, empresarial, de saúde e de vida, e a Confia Certificação Digital, habilitada para comercialização de certificado digital, que funciona como uma espécie de carteira de identidade eletrônica. Pensou em confiança? Pensou na Confia! Avenida Pereira da Silva, número 997, no Jardim Santa Rosália, em Sorocaba. Telefone 3212-7790.